Levantem suas mãos, Ele vence sempre, esse é o nosso Deus, que sempre nos faz triunfar, por isso Ele diz, aplauda ao Senhor e cante com voz de triunfo, esse Deus Ele nos faz triunfar em todas as obras, em todas as coisas, como é bom Jesus contemplar o Senhor O seu sangue é tão precioso, não tem nada além do que o sangue do Senhor, nada além do teu sangue, nada além do sangue Deus, 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 leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida Jesus Jesus diz-te é o teu sangue Tua cruz Tua cruz Mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso? Onde posso me achegar Somente Somente pelo sangue Que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Levanta sua mão Levanta sua mão Diga eu sou livre Sim senhor Sim senhor Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Levanta suas mãos Que nos lava 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 Dos pecados Que nos traz Restauração 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 Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Diga alvo mais que a neve 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 Levantem as suas mãos, diga eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E vamos aplaudir bem forte a Jesus. E vamos aplaudir bem forte a Jesus.